De maneira talvez um pouco generalista demais, mas eu diria que Jung tem um conceito um pouco mais positivo de quase tudo se a gente levar em conta a influência do Freud, se a gente levar em conta o que diz Freud. Porque de fato a neurose, isso também é verdade no Freud, a neurose é uma tentativa de solução. A neurose não é uma fuga para a doença, não é uma fuga para o ruim, o errado, o moralmente perverso, não. A neurose é apenas uma tentativa de dar conta de uma situação que naquele determinado momento se apresenta para um ser ainda imaturo, com poucos recursos psicológicos para lidar com aquela situação. Então, ele busca contemporizar através da neurose. Então, nesse sentido, a neurose pode ser compreendida como algo positivo, inclusive porque a alternativa à neurose, via de regra, era muito pior. A alternativa, entre aspas, não se trata de uma alternativa de fato que o sujeito escolhe unido, unitê, mas a alternativa à neurose seria a psicose, que sem dúvida é uma tentativa também de solução a um conflito encontrado, mas essa, sem dúvida, é muito pior do ponto de vista do enrijecimento do sujeito num modo de ser inautêntico. Então, eu acho que nesse sentido, para a gente não entrar em formas muito específicas, mas sim a gente consegue entender que o Jung tem na neurose, enquanto tentativa do sujeito de não adoecer, algo que tenha um valor positivo. E aí